Eu, embora fosse crente, na minha adolescência, era bastante crente. Depois, como aconteceu a muita gente, dei o salto para o PC com todo o processo da eleição do Delgado, em 1958, e quando dei conta de que a Igreja Católica estava feita com o regime de Salazar, acordei para a política, e portanto, quando dei conta dessa cumplicidade total entre a Igreja Católica e a ditadura, eu afastei-me completamente. Eu cheguei a ser dirigente da Juventude Católica, afastei-me e, como eu digo quase sempre, saltei diretamente, em pouco tempo, de uma Igreja para a outra. Depois, pôs-se a questão da Guerra Colonial, depois de 1961, quando começa a guerra, e a discussão entre nós começou a fazer, a dizer o que é que se faz. Claro que éramos contra a guerra, claro que éramos favoráveis à independência das colónias, à liberdade total de autodeterminação dos povos todos, incluindo aqueles. portanto, éramos contra a guerra, e começámos a receber diretivas do PC, que a nossa obrigação como comunista era ir para a frente de guerra, fazer a guerra e fazer um trabalho político na frente de guerra. igualzinho ao problema que poucos anos antes se passou no PCF aqui em França, com a guerra da Argélia. então, nós tínhamos uma discussão muito viva, porque se havia quem estivesse propenso a aceitar essa diretiva e fazer trabalho político, por exemplo, o Manuel Alegre, foi para lá, chegou a ser preso lá por tentar, enfim, sabotar aquilo da frente de guerra, etc., levantar os soldados contra a guerra, e não foi o único, houve muitos como eu, éramos milhares, que se recusavam moralmente a participar numa coisa daquelas, nem que fosse com a segunda intenção de não sei o quê, incluindo o facto de nós termos alguma informação através do Express e do Observateur e conseguimos lá, com a ajuda de alguns livreiros, conseguimos ter acesso às discussões que havia e tinha havido aqui em França, por causa disso. artigos do Sartre, artigos do Jansson, etc., as discussões entre eles, que era a mesma discussão, exatamente. E prova-se, historicamente, que o pessoal tinha razão, quando começaram a aparecer torturadores da Argélia, que era o PCF, acho que estavam ali a matar e a torturar Agelinos, não é? A discussão aqui foi muito viva, lá foi mais subterrânea. Mas facto é que eu decidi nem sequer ir à tropa, nem pensem, não é? Então aí eu fiquei sem apoio do partido. Foi comunicado oficialmente por um militante do partido, se quiseres podes ir embora, ninguém te proíbe, mas não vais ter qualquer apoio, nem para a saída, nem para a chegada lá à França. E assim foi. Agora, era inquestionável que o destino fosse França. Que? Que o destino para o exílio fosse França. Para mim, por dois motivos. Primeiro, Paris era a plataforma onde se ia primeiro, não é? Aliás, anos mais tarde, a minha casa passou a ser um centro de acolhimento, de malta que ia chegando, organizava a sua vida e depois ia para outros sítios ou organizava-se de outra forma, não é? O Olegre esteve na minha casa nos primeiros tempos, depois fui para a Argélia, foram muitos. Mas o João Bernardo, não sei se conheceu, também nos primeiros tempos, muita gente. Iam bater à porta, depois ficavam ali um tempo até se organizarem, se arrumarem, não é? Portanto, era... Era a casa de Saint-Denis? Era uma das casas onde se ia bater à porta à chegada, não é? Mas era em Saint-Denis essa? É? Era em Saint-Denis? Ville Neuve na Garenne, ao lado de Saint-Denis. Foi onde eu morei a maior parte do tempo. A partir de 65, que foi o nascimento do meu primeiro filho, a casa aqui de Paris era muito pobre, muito suja, não tinha casa de banho, só tinha casa de banho na escada. E viveu de 63 a 65? Sim, nos primeiros meses nem isso, porque os primeiros meses foram um ar de estudantes. Só arranjamos casa, depois eu casei a 25 de Outubro. Casou com uma portuguesa, não é? Casou com uma que gostava cá? Isabel Alves Costa? Não, era muito mais nova que eu. E, portanto, se eu tinha em 63, eu tinha 21 anos, ela tinha 17. O casamento foi possível graças aos pais dela, que foram, eram pessoas espantosas, não é? O Henrique Alves Costa e a Helena, ele foi o fundador do Cineclube do Porto e era amigo do Oliveira e dessa geração toda de gente das artes no Porto, não é? E era crítico de cinema, etc. O filho mais velho, que era 8 anos mais velho que a Isabel, que é a minha mulher então, a minha namorada, é o Alexandre Alves Costa, um arquiteto que depois foi muitos anos diretor da Faculdade de Arquitetura do Porto, não é? Agora já está jubilado, que era 8 anos mais velho que a Isabel e 4 anos mais velho que eu, portanto, eu estava ali a meio caminho entre os dois. A Isabel era muito jovem, portanto, isso só foi possível com autorização dos pais. O casamento foi em Portugal, eu não estive presente, fui representado por um procurador. Sério? O casamento foi em Portugal, que era um tio da Isabel, um tio, um irmão da mãe. E eu, se fosse, era preso, não é? O casamento foi no Porto, em casa deles. Voltemos a Villeneuve-Lagaren e... Para Villeneuve fomos, quando nasceu o meu filho mais velho, o Pedro, em julho de 65, princípio de julho. E porquê? Eram os edifícios acabadinhos de fazer, enormes, numa empresa que, nesse tempo, construía para alugar. Uma empresa enorme chamada Coffimeg. E havia um outro português do nosso grupo, que eu não sei se ainda existe, ele estava muito mal mesmo, há pouco tempo, que era engenheiro civil, o Humberto Belo, que era funcionário dessa empresa. E disse-me, Zé Mário, atenção, há aqui uma coisa, eles vão começar a alugar estes prédios, não é nada caro, pá, aproveita. Eu próprio também fui viver para lá. E nós fomos os primeiros ocupantes de um apartamento bom. Uns prédios que ainda estão lá em Villeneuve, no Secoar, João Giroudou. Parecem aquelas fichas perfuradas dos primeiros computadores, não é? Com as janelinhas todas assim, não tem varandas, não tem nada, é uma face branca, com os buraquinhos das janelas, parece uma ficha perfurada. E aí vivi, então, desde 65 até Mirimor. Nove anos. E como é que era? Pois o meu irmão, eu obriguei o meu irmão que vivia em Angola, pressionei-o para ele sair de lá, porque estava mesmo. Comecei a receber fotografias deles, de arma na mão em cima do telhado, a fazerem vigilância armada civil. E disse, é pá, acaba com isso, anda-te embora, pá. E ele acabou por vir com a mulher e os três filhos. Também foram morar para esse bairro. Havia gente que morava aí, bastante gente. E como era então esse apartamento como centro de acolhimento? Era um centro de acolhimento? Havia tudo, havia telefonemas e depois a malta aparecia. E a malta era muito diferente, não é? Porque eu venho em 63, portanto, mesmo antes de morar nessa casa, quando morava aqui numa tal casa mais pobre, mais pequenina, como eu fui dos primeiros, digamos assim, a assentar aqui em Paris, não é? Havia muitos que passavam por aqui, depois eu para a Bélgica, para a Holanda, alguns para a Suécia, para Londres. O João Sogrado, por exemplo, começou aqui e depois foi para Londres e fez a sua vida em Londres. Havia, portanto, malta que ia para todos os lados. E então, como fui dos primeiros, era uma das moradas mais conhecidas, um dos contactos possíveis, não é? Seguro também, sabia que lá estava, não é? Pronto, não é? Não lhes acontecia como aconteceu a mim no início, que foi um amigo qualquer, era uma morada de um português em Paris, que não era do partido, portanto, foi à margem do partido. E eu cheguei a Paris com 50 francos no bolso, no Sub-Expresso, e fui lá bater à porta e não estava ninguém. Depois fui lá outra vez, nessa noite, bater à porta e não estava ninguém. Fui lá no dia seguinte, não estava ninguém. Foi por isso que os primeiros dias aqui, foi debaixo das pontes. Porque esse rapaz, que já cá estava há mais tempo, chamava-lhe Carlos Procópio. Carlos Procópio. Depois soube mais tarde, conheci-o mais tarde, soube que ele tinha ido passar uma semana a Londres. Estava com não sei quem, com uma namorada, não sei quem. Estava para Londres. Só que eu fiquei pendurado por causa disso, e quem me valeu ainda ontem contei esta história. numa dessas noites ali no... debaixo das pontes, no Vergalão e não sei quê, ao pé do Sena, eu estava, sei lá, às cinco e meia da manhã, por aí, num café que ainda lá estava, Le Petit Pont, ao lado da Catedral de Notre Dame, a tomar um café de creme e uma tartina, e na mesa ao lado estava um grupo de jovens, em fim de noite, a conversar animadamente, e a discutir e não sei quê. Pronto, eu comecei a olhar e um deles era negro, e tinha à frente, posada na mesa, um livro, que eu tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto esse livro, que foi o primeiro livro publicado sobre a Guerra de Angola, de um ponto de vista crítico em relação à ditadura, ao Salazar e etc., que era um livro editado pela Mass Peru, acho que se chamava A Guerra em Angola, ou alguma coisa assim, de um jornalista inglês chamado Basil Davidson, era um livro do... da Mass Peru. E eu comecei a ver aquilo, e disse, às tantas, e cheio de coragem, em francês, dirigia-me ao rapaz negro, e disse-lhe, você interessa-se pela Guerra de Angola e tal. Ele disse-lhe, evidentemente, porque eu sou angolano. Então começámos, continuámos a falar em português, era um tipo, eu nunca mais me esqueço, isso foi a primeira pessoa que me ajudou, não é? Era o Mario Clinton, que era na altura quadro do MPLA, aqui em Paris, tinha fugido de Portugal também, era universitário, e foi ele que me instalou num... num foyer de estudantes, na Rio de Vongirar, de estudantes... o foyer era protestante, era da igreja protestante, tinha muitos quartos, muitos quartos, e instalou-me num desses quartos. Cinco francos por noite, e foi ele também, que depois me ajudou a desbloquear o processo. Porque havia um... eu percebi, percebi à minha custa, não é? Havia um... um círculo vicioso. Era que a gente chegava cá e não podia ter residência sem ter trabalho, e não podia ter trabalho sem ter residência. E ele, o Mario Clinton, levou-me a um... a uma associação ali perto de Leal, claro, então lá estavam os pavilhões de Baltar, os pavilhões antigos, de um pastor protestante, precisamente, chamado COSE, C-O-S-E, Centro de Orientação Social dos Etrangers. e esse... quem recebia as pessoas nesse sítio era um exilado português que eu conhecia do Porto, que era o poeta... Achevarria... acho que era... Pedro... Fernando Achevarria... Fernando Achevarria... Então o que é que eles faziam? Esse pastor protestante dessa associação escrevia um bolhete a recomendar-nos a uma senhora que era na altura, que foi o Guterres até há pouco tempo, alta comissária da ONU para os refugiados. madame Taviani, ali do lado da Etoala, era lá a sede do alto comissarial. Eu fui lá com esse cartão do pastor protestante, que eu nunca conheci, nunca ouvi pessoalmente, mas era o mesmo poder que ajudava a malta em dificuldades. a madame Taviani deu aquilo, fez-me as perguntas, eu contei-lhe a minha história, não sei o quê. Ela, por sua vez, escreveu outro cartão, manuscrito, dirigido a um certo comissário na Prefeitura de Polícia, pessoal, um cartão pessoal, de pessoa a pessoa, e disse, vá falar com este, não fale com qualquer outro, fale com este. Eu lá fui procurar esse comissário, entreguei-lhe o cartão, e esse gajo é que desbloqueou a situação e deu-me um primeiro documento oficial, provisório, da residência, que me permitiu arranjar um emprego. E depois, com o emprego, eu arranjei um documento já mais estável, um carto de sejurro. E esse emprego que arranjou é um emprego na fábrica de metais preciosos? Sim, sim. Uma empresa aqui, ainda existe a empresa, não existe a fábrica, que é ali perto da República, perto da Rivière du Temple, Rio Porte-Fouin, e chama-se Capelain Saint-André. eu entrei a ganhar uma miséria, portanto, morava ali relativamente perto, perto do Boulevard Bono Novel, portanto, até ia a pé para o trabalho. Comecei como servente, operário servente, na parte toda industrial, de fabrico mesmo, de máquinas grandes, que era no resto de chão, todo o resto do chão do edifício. O meu trabalho era recolher as limalhas que ficavam, porque aquilo era especializado em ouro, prata, platina e depois alguns metais raros, ródio, cadmio, assim umas coisas, irídio, metais preciosos. e o meu trabalho era recolher as limalhas para que se recuperassem os vestígios de ouro, os vestígios de prata e tudo, era tudo recuperado. Tinha um chefe, um capataz, portanto, andávamos de fato macaco e de bata, um capataz que era super reacionário, mas é operário, de origem operário, pelo menos, vestido também como eu. Francês ou português? Francês, francês. Francês e já de idade. Um dia eu saí para almoçar, o meu almoço, o dinheiro era muito pouco, o meu almoço era um un demi baguette et un demi berlangue de lé. Aqueles triângulozinhos pequeninos, não é? Sentava-me ali no square du Temple, num banco de jardim, a comer meia baguette e a beber meio litro de leite, um quarto litro, acho. E voltei para o trabalho, depois da hora de almoço, debaixo do braço tinha o Liberacion. O que é que nós liamos? Liamos o Le Monde, que saía à hora de almoço, era um vespertino. E liamos o Liberacion, e liamos porquê? Para procurar alguma noticiazinha sobre Portugal, qualquer coisa que acontecesse, ou sobre a guerra, ou sobre, enfim. Portugal das Nações Unidas, aquelas broncas que houve na altura, não sei. Só que voltei, voltei ao trabalho com o jornal de baixo braço, e acho que começou-me a insultar, pá. Não queremos aqui comunista, não sei o quê. O Liberacion era um jornal moderado, na era comunista. Não era o... Como é que se chamava o jornal do PC? Não era o Manité. Era um jornal de esquerda, de esquerda alternativa, moderada, entre, mais ou menos PSU, mais ou menos, linha Mont-des-France, mais ou menos aquela linha assim. A malta na fábrica era politizada? Havia portugueses politizados? Esse gajo era, esse gajo era direitista. Depois reparei, o jornal dele era o horror. Era um jornal que, na altura do golismo, era antigolista à direita. Jornal que depois apoiou a OAS e todas aquelas sequelas fascizantes da Guerra da Argélia. Portanto, é evidente que eu este tinha que me soltar. Aí, nessa situação, eu estive um mês e pouco. Porque, rapidamente, eles deram conta de que eu falava e escrevia várias línguas. Então, no andar superior, estavam, entre outros, a administração e estavam os serviços de exportação. Eles exportavam imenso material. sobretudo, joias em bruto. Portanto, os clientes eram joalheiros de toda a África francófona, de todas as Caraíbas francófonas, portanto, sobretudo Guadalupe e Martinique. E mesmo do Canadá e do Quebec e de alguns outros pontos do mundo. Então, precisavam imenso de gente que falasse línguas e que escrevesse línguas, que soubesse faturar em língua estrangeira. Não é? Pronto. E por saber bem... Aliás, isso foi para mim, digamos, o apoio maior que eu tive em todo o período que estive aqui. Mesmo depois noutros empregos. Foi o facto de eu escrever e falar bem quatro ou cinco línguas. Além do português, o francês, o espanhol, o italiano e o inglês. E começou desde cedo a conjugar trabalho fabril diurno e encontros com outros músicos ou... Não, só mais tarde. Portanto, todo este período é um período muito fechado. É um período em que depois quando há a decisão... É uma fase assim... Não, e há política também. Ok. E há política também. A política voltou ao PC, de alguma maneira, cá? Fui convocado para umas reuniões. Quem dirigia o PC aqui em Paris era um tipo que morreu há pouco tempo. Eu não gostava nada. Chamado Silas Cerqueira. E, digamos, um mês ou dois depois de eu chegar cá, chegaram cá dois amigos, grandes amigos meus de Lisboa. Uma das razões por que eu fui preso em Portugal foi porque estávamos a organizar as primeiras associações de estudantes no secundário, nos liceus. Que era totalmente proibido. As associações de estudantes eram toleradas na universidade, mas no secundário eram completamente proibidas. E nós tínhamos uma coisa que se chamava pró-associação de estudantes dos liceus. Com um grupo em Lisboa e um grupo no Porto. Aliás, foi o grupo de Lisboa que foi ao Porto puxar por nós para fazermos parte disso. E dois deles, que eram os mais próximos de mim, os que me ajudaram quando eu estive preso e não sei o quê. Os que me ajudaram quando eu estive preso, etc. Dois deles, de repente, eu ia subir o volumilho para ir comprar um livro e vejo-os a descer. Era o Rui da Pinei, que foi preso depois em 65, em Portugal. E o Manel Zé Claro, o primo dele. O primo dele. Irmãos. Eram os mesmos como irmãos. E foi um encontro fundamental. Eu ainda estava nesse tal lar de estudantes. Levei-os para lá, para o pé de mim. Arranjei-lhes lá a cama para eles. E depois ficámos ali muito chegados. Ora, eu percebi que eles, assim que houve bronca no PC, por causa do Francisco Martins Rodrigues, que era do Secretariado do Comitê Central do PC, estava em Praga e desertou em desacordo com a União Soviética e com o resto dos dirigentes do PC. Ele era considerado, na altura, o Delfim do Cunhão. Um gajo de uma inteligência notável. Vem, quando deserta de Praga, vem para Paris, com uma mala cheia de papéis e uma máquina de escrever e um pouco mais. E percebi que esses meus dois amigos já estavam ligados a ele, tal como o médico João Poluido Valente e mais alguns. Portanto, essa polémica, essa cisão no PC, transporta-se de imediato para o PC em Paris. E o Chico Martins, nos primeiros tempos que esteve cá, em Paris, onde é que ele vive? Na minha casa. Na igreja Chiquiê. De maneira que eu começo a receber recados do PC, a dizer-me, andas com muito mais companhias, não sei o quê. Portanto, a coisa começa a se extremar e eu a responder, não são vocês que definem as minhas companhias, sou eu. Eu ando com quem quiser, estou com quem quiser. Foste visto no café não sei o quê, no Luxemburgo, ali em cima do Bulmix, não é? Foste visto com não sei quem, não sei o quê, mas... Está bem, sou visto com quem vocês querem. Eu ando com quem quero, vocês não têm. Portanto, eu nunca mais fui convocado para uma reunião do PC. Nunca mais. Eu ainda hoje, oficialmente, sou membro do PC, porque nunca me demiti e nem fui demitido. Deixaram de me convocar para reuniões. Portanto, não sei. Anos mais tarde, houve um incidente na Festa do Humanité, aí já por razões artísticas ou musicais, em La Courneuve, que era quando eles faziam a festa, na Festa do Humanité, em La Courneuve, não é? Mas foi mais tarde. Portanto, eu faço parte do primeiro grupo de militantes do PC que se organizam em torno de uma ideia maoísta. Depois o Chico Martins começa a escrever artigos, e a coisa começa a se espalhar, chamava-se Comitê Marxista-Leninista-Português, CMLP, e começa a fazer uma revista chamada a Revolução Popular, começa a fazer o que se chamava uma organização de massas, portanto, com menos rigor partidário, em torno, mais frentista, digamos assim, em torno do CMLP, que se chamou a FAP, Frente da Ação Popular. Um dos principais temas, depois o Chico começou a escrever, transpondo para a situação portuguesa, a polémica que havia entre russos e chineses, entre soviéticos e chineses. E uma das questões fulcrais era a questão da luta armada. É preciso pegar em armas contra a ditadura, como fizeram os nossos irmãos africanos, como estão a fazer os nossos irmãos africanos, não pode ser só abaixo assassinados e pouco mais. e candidaturas bidão quando os gajos convocam o simulacro de eleições. Não pode ser isso. Tem que ser mais qualquer coisa que isso. Então começa a FAP a propor a organização de grupos de luta armada. Isso assustou o PC, a pontos que o PC fez uma coisa parecida mais tarde. Foi chamada a ARA, que foi mesmo uma encomenda do Comitê Central. Façam lá isso, não digam muito que estão ligados a nós, mas façam lá isso e não sei o quê. E também coincido no tempo com o aparecimento do PRP, da Isabel do Carmo e do marido, na altura. O PRP fez vários atentados à bomba, não à balda, não a atentados terroristas, mas contra o Instituto Cartográfico do Exército, contra navios que iam partir com material de guerra e coisas assim. Mas passava que era da Luar, que era da Isabel do Carmo. A Luar não foi tanto isso. A Luar foi o assalto ao banco da Figueira da Foz, não é? Foi a primeira vez que a gente ouviu falar nisso. Foi uma coisa espantosa. Depois o avião sobre Lisboa. A Luar foi já uma decorrência do Santa Maria, não é? Daquele tipo de ações do Santa Maria que valiam mais pelo que se falava, pelo escândalo, não é? Do que propriamente pelo… É um bocado… Mas eu o conheci aqui em Paris, conheci o Palma, conheci o Camilo Mortágua, o tal Jacinto Rodrigues, que era meu amigo do Porto. E nessa altura o Zé Mário, portanto, está, digamos assim, mais interessado em reconstruir o seu… o… o som… o… 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 está interessado em construir a sua encrage política através deste novo desafio… Sim, o maoísmo, que aliás na altura em França também… Pois, mas é uma coisa engraçada, eu era sobretudo um artista, não é? Ainda não tinha começado a fazer canções… Onde eu queria perceber é como é que… como é que essa… Tinha estudado música, tinha… Como é que essa foi a politização… Tinha uma relação muito forte com a poesia, não sei quê. Depois, então para ir por esse caminho, em 65, o Chico Martins e o Rui de Apinei e o João Polito Valente decidem ir para Portugal, para a clandestinidade, organizar a FAP e o CMLP, que chegou a ser muito grande, sobretudo nos meios universitários. Chegou a ser enorme, não é? E tanto incomodou o PC que no Avante, na primeira página do Avante, vem um artigo, cuidado com eles, com os nomes deles. Pá! Uma semana ou duas depois a PIDE apanhou-os. Foram presos e foram condenados apenas pesadíssimas, não é? Ora, sem esses elementos, sobretudo o Chico Martins Rodrigues, que era o ideólogo, era o gajo que estava a abrir portas ao raciocínio. Sem isso, essa FAP e esse Comitê Marx e Leninista, rapidamente, começaram a desarticular-se em grupinhos, grupeiros e pequenos caciques, pequenas coisas, não sei o quê, e ficou tudo fracionado, dividido em grupos, cada um menos interessante que os outros, na minha ótica. Isto é de finais de 65. E eu afastei-me. Sentiu-se órfão? Porque o meu percurso foi de confiança, não foi raciocinei, pensei, sou um político e não sei o quê e quero isto. Não, eu fui atrás de pessoas de quem gostava muito, não é? Confiava nessas pessoas e pronto. Porque a minha vida não tinha sido assim política, era uma coisa mais cultural, mas... Fiquei sem aquele... Sem aqueles amigos, sem aqueles... O Manuel Zé conseguiu pirar-se porque não foi logo para Portugal, acabou por sisilar a Itália. O Guilherme Pnei morreu há pouco tempo. E o Chico também morreu há 6 ou 7 anos de um cancro no cérebro. O que é que eu fiz? O atraí-me. O atraí-me, fechei-me um bocado na minha concha, comecei a pensar mais em poesia e música e não sei o quê. A minha mulher, quando depois veio para cá, acabou por arranjar emprego também lá na Capela de Santo André. Não na fábrica, mas no laboratório. Que é uma parte de laboratórios que fabricavam sobretudo produtos para laboratórios à base de metais preciosos. À base de platina, à base de não sei o quê. E fabricavam recipientes e objetos de laboratório em platina para laboratórios muito exigentes, não é? E um colega dela no laboratório, chamava-se Paulo Jorge, que seria o futuro primeiro-ministro dos estrangeiros de Angola independente. Era um quadro importantíssimo do MPLA que estava ali. A gente não... Sabíamos que ela era do MPLA, mas não sabíamos que era assim tão importante. Portanto, foi um nosso amigo nesse período. Depois alguns familiares que passaram, etc. E há um primo da Isabel, a minha mulher, que passa pela Vé de Le Chiquier, vindo de Portugal a caminho de África, lá para os negócios do pai e da família, ia para a República Santa-Africana ou não sei o quê. Trazia uma viola. Eu tinha estudado música, mas não sabia sequer o que era uma guitarra. Tinha estudado em escolas de mundo, tinha estudado piano, tinha estudado flautas, tinha estudado percussões, orfe, etc. Tinha estudado composição, orquestração, análise musical, etnomusicologia, que foi uma coisa importantíssima na minha vida. Tudo isto na Escola Parnaso, no Porto. Foi uma escola que abriu quando eu já tinha 15 ou 16 anos, do professor Fernando Corrêa de Oliveira. E esse primo da Isabel passa uns dias lá pela Vé de Le Chiquier, por nossa casa, e diz, epá, eu agora vou para a África. Eu não levo esta viola, deixa-o aí. Era uma viola já com cordas partidas e com... Vou chegar para a viola. Claro que eu conhecia José Fonso. Já havia discos de José Fonso. Arranjei maneira de encordoar a viola. Também estava rachada e tal, sei o quê. Mas comecei sozinho completamente autodidático. Completamente. Eu gostava imenso de canções, conhecia muito bem. Canções portuguesas, francesas, todo o cancioneiro francês, cancioneiro poético do pós-guerra. Conhecia muito bem aqueles dois, porque eu tinha trabalhado na rádio também, em Portugal. Desde os 16 anos. Tive um emprego na rádio no Porto. Fazia programas de rádio. E... Eram programas onde apresentava músicas? Sim, nessa altura os chamados locutores faziam tudo. Passavam os anúncios, punham os discos a tocar, anunciavam os discos, não sei o quê. Liam os noticiários. Era tudo a mesma pessoa que estava ali de serviço para tudo. Do outro lado do vidro só estava o técnico que controlava o sinal. Mais nada. E, portanto, eu tinha uma relação forte com as canções. E comecei, sozinho, a aprender os acordes, a tirar do ouvido as coisas. Porque isso eu tinha preparação, tinha estudado, não é? E comecei a aprender a tocar. Depois comecei a cantar tocando. Depois comecei a inventar uma cantiga ou outra e tal. Mas sem qualquer ideia de o que é que ia fazer com aquilo. Não. E foi aí que aparece o Godinho? Que aparece o? O Godinho, o Sérgio. Não, o Sérgio é muito mais tarde. Isso é final de 65, não é? O Sérgio chegou a Paris em finais de 67. Pois. E nesses dois anos... Fiz algumas canções que comecei logo a andar a cantar por aí. Ok. Não é? Mas que nunca publiquei porque eram coisas muito fracas, muito... A imitar. Havia uma coisa... Todos nós acho que tivemos isso foi... Mesmo os que tínhamos vozes mais graves... Eu tinha... Sabia isso, a juventude musical e não sei o quê. Eu tinha voz de barítono. Eu tinha voz de barítono jovem. É o que eles chamam de barítono tenorizante. Mas eu... E tínhamos a mania de imitar o Zeca. Portanto, a maior parte entre nós, o Sérgio também, andámos muito tempo a forçar as vozes. Mas não era consciente, era... Puxava-nos para ali por influência do mestre, não é? E, portanto, muitos de nós prejudicaram a voz nesse primeiro período. Então, começo a fazer umas canções, começo a andar aí pelas associações... De portugueses. De portugueses. Este ambiente todo, até aqui, até 68, este ambiente é todo muito fechado. Muito fechado. E mesmo dentro do especial grupo que eram os políticos, os imigrantes políticos, não é? Mesmo aí dentro, as divisões. Eram capelinhas dentro de capelinhas. Era uma coisa muito fechada. Do meu lado, o lado em que eu estava, abriu um bocadinho porque essas lutas com o PC manifestaram-se numa primeira fase. numa coisa chamada União dos Estudantes Portugueses em França, o EPF, que era tradicionalmente controlada por gente do PC. Onde nós, os revoltados, os heterodoxos, os não sei o quê, começámos a aparecer e a tentar que aquilo mudasse um bocado. Ou que se abrisse para novas... Porque o PC era secretário, mas nós também éramos à nossa maneira, não é? Eram secretários para um e secretários para o outro, não é? Começámos a tentar e houve aí umas guerras, umas assembleias gerais, com pessoas aos gritos e não sei o quê. O Alegre já cá estava também, aos gritos, as viúvas de Staline e não sei o quê. Pronto, umas gritarias. E havia gente no PC até de quem eu gostava bastante, o velho Rato, a família Rato, que era um PC desde não sei quantas gerações. Era uma gente ótima. Os Pedros, o Edmundo Pedro e o outro, não é? E então, um pouco como reação, fomos derrotados porque eles começaram a arrebanhar sócios do PC para vencerem a eleição da direção. Parvíssimo. Em reação a essa derrota, houve um núcleo de pessoas que disse, se formássemos outra coisa, mais aberta, e aí já entra a Maria Lamas, entra o António José Saraiva, entre o tal Moisés Espírito Santo, entre toda a malta que não queria encarneirar no PC. Esse núcleo teve um nome? Teve um nome e teve a sua importância, porque foi alguém entre nós que tinha relações com uma associação que era muito forte, não sei se ainda é, aqui em França, que era a Ligue de L'Anseignement. Tinha a Ligue de L'Anseignement. Tinha sede ali, no Cartier Latins, sede, um edifício enorme. a Liga de l'Enseignement de la Couture Populaire, e tinha instalações, tinha um auditório, tinha meios, tinha dinheiro, então nós formámos a Liga Portuguesa do Ensino e da Cultura Popular. A primeira direção era a Maria Lamas, o António Jassaraiva, era eu, era Moisés, era mais um moço que eu não me lembro como se chama, que depois foi para a Suíça, não me lembro dela. Eram assim hoje, pronto, e eu ainda estava na Viglia Chiquier, portanto, isto ainda é, isto ainda é 65, engraçado, tudo ali naquele ano, porque eu lembro-me de reuniões de direção em minha casa, que a gente ria-se imenso depois, porque tanto a Maria Lamas como o António Jassaraiva eram surdos, eram muito surdos, então as reuniões em minha casa eram os gritos, porque, porque eles não percebiam o que estava a passar, não sei o quê. Era uma salinha deste tamanho, assim, uma coisinha. E o que é que decidiram, nessa altura, fazer? Quais eram as diretrizes? Fizemos, assim, o que eu me lembro melhor, com algum interesse, além dos boletins e de umas coisas, foi, foi, portanto, a orientação daquilo era uma orientação que não era marxista, era progressista, era uma coisa progressista, assim, e anti-ditadura, pronto, não é? Fazer trabalho junto da imigração, não sei o quê. O que eu me lembro melhor era o Grupo Teatro. Começámos por fazer o Grupo Teatro da Liga. Começámos por fazer um Gil Vicente, que eram bocados de autos do Gil Vicente, com músicas pelo meio feitas já por mim. Depois, apareceu uma leva de refugiados vindos do Brasil a fugirem do golpe dos generais brasileiros, que apareceram aqui, com quem nos dávamos. O Geraldo Vandré vem, não é? O Vandré apareceu mais tarde. Esses primeiros, era a Glorinha, que era bailarina, e era uma, que era encenadora de teatro, que era Maria Barreto, e, não sei o quê, foram eles que depois, em 67, 68, nos puseram em relação com o Tuca, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, que fazia parte do Chico Buarque. E que montaram um espetáculo, que veio aqui ao festival de Nancy, que era o festival de teatro universitário mais importante na altura, onde veio também a Comuna, onde veio o Sitac. E o Tuca veio cá com Morte e Vida Severina, do João Cabral do meu neto, todo musicado por um jovem desconhecido chamado Francisco Buarque, da Holanda. Foi aí que eu conheci o Chico Buarque, pessoalmente. Porque nós andávamos sempre juntos aí, eles ficaram alojados na Universidade de Nanterre. Já começava a haver agitação lá naquele sítio. E houve feijoada juntos, e houve isso aqui. O Chico tinha, quer dizer, 19 anos. Por aí, ele é mais jovem que eu. Tinha quase 19, 20 anos. E acho que ainda não tinha publicado nenhum disco. Penso que o primeiro disco dele que aparece é um EP que sai pouco depois no Brasil, com o Pedro Pedreiro, o Não Chora Ainda Não, e essas primeiras canções. Samba d'Orly para aí. Samba d'Orly para aí, não? Não, isso é mais tarde. Isso é mais tarde. Samba d'Orly já é uma referência indireta. O Pedro Pedreiro acho que não é dele, ou é? O Pedro Pedreiro, a letra não é dele, ou é? Samba d'Orly para aí. Não sei. Não sei. Para mim é Chico Buarque. Sim, sim. Não sei. A Morte e Vida Severina, sei que era o texto do João Cabral do meu neto. É uma dúvida que eu tenho. Isso hoje é Google. Eu não tenho esse reflexo na minha casa. Portanto, Liga do Ensino e da Cultura Popular. Fizemos então com alguns desses brasileiros. Ah, e era também um tipo que era cenógrafo. Muito, muito neurasténico, pá. Um gajo muito atingido pela ditadura brasileira. Muito. Mas era um tipo maravilhoso. Chamado Joel de Carvalho. Fez o cenário de uma peça que nós fizemos entre brasileiros e portugueses. Nós montámos uma coisa que eu tinha visto no Porto, muito jovem. Feita pela Maria de la Costa. Pela trupe, pela companhia da Maria de la Costa ou Cacilda Becker. Já não sei. Era uma das duas grandes atrizes brasileiras. Que era o auto da compadecida de um escritor brasileiro chamado Ariane Suassuna. Que é uma coisa nordestina, passada no Nordeste. Então, o auto da compadecida era... Foi a peça que a gente levou à cena na altura. Eram pessoas amadoras. Não havia atores profissionais, não havia... Eu fazia de bispo. O Alberto Melo, que é um professor nasciteiro que está agora em... Há muitos anos, no Algarve, a professora do Algarve, que estava cá também era... Não, eu era o padre e ele era o bispo. O Chico Chicão, acho que era assim que se chamava, que era o protagonista, um homem de povo e não sei o que. Era um brasileiro, chamado Diamantino, salveu. Depois morreu na guerrilha da Serra do Araguaia, no Brasil. Morreu lá. Era um político, era um quadro político, não é? Pronto, entrava assim uma série de gente. E a Liga durou quanto tempo? Quando eu fui embora ainda existia. Depois, claro, a Maria Lamas e o Antônio José Saraiva, afastaram-se. Ou por velhice ou por... O Saraiva voltou para Portugal, no 5 de Abril também. E pronto, não é? Quem continuou, quem tentou sempre continuar aquilo foi o Moisés, Espírito Santo. Foi eu. Foi em nome da Liga que foi feito um célebre concerto, que foi ontem falado. Na Mutualité. Na Mutualité. Na Mutualité. Na Mutualité. Esse famoso concerto que... Que foi uma grande bronca. Pois foi. Mas uma bronca, mas ao mesmo... O Sérgio Budinho fala dele como toda aquela noite foi para mim uma sessão de esclarecimento, diz ele. Foi porque era assim. Como é que viveu? Moisés organizou aquilo em nome da Liga. Porque nós já... A gente achava que ele era Aldravão e roubava dinheiro, não sei o quê. E afastámos. Fomos afastando. Pronto. Eu já não tinha qualquer relação. Mas isso foi em novembro de 70. 70? Sim. Pois, foi mais tarde. Ele é que aguentou aquilo. E fez esse concerto, organizou esse concerto com o Zeca, aproveitando uma vinda do Zeca. Cá. Com o Zeca, com o Sérgio, comigo, com o Luís Cília e com o Tino Flores. Éramos cinco. E, à porta, estava um grupo, três ou quatro gajos da extrema-esquerda, tipo o MRPP. Mas não era ainda o MRPP. É o tipo chamado João Quintela. Já nem me lembro bem quem era. Eu conhecia-lhe da Universidade, além do movimento associativo. Que eram gajos completamente psicóticos. Os maoístas psicóticos. Pronto. Distribuíram o papel à entrada. Que outro dia um historiador me mandou um facsimile desse papel comunicado. a dizer mal e a gozar com o Zeca Afonso. Porque ele não era o cantor, como é que se diz, ortodoxo, na linha justa e não sei quê. E diziam coisas horríveis do Zeca. O Zeca nunca se livrou dessa recordação até morrer. Até morrer. A dizer que a Pide gostava muito dele, porque ele fazia canções que atrameciam o povo. Coisas assim. Acusavam de fazer metáforas, não é? Acusavam de fazer metáforas. Sim, sim. Sim. Eu tenho lá isso. Tenho esse documento digitalizado. Portanto, a mata era mais da linha do Tino Flores, não é? Foi o único que não foi vaiado. Isto não tem nada a ver com o Tino, que era uma excelente pessoa e ainda é, não é? Excelente pessoa. Mas era o único que tinha um aportório tão primário, tão primário, não é? Eu digo isto à vontade, porque eu falo contínuo sobre estas coisas, não é? Que, para esses gais, estava tudo certo. Pegar na arma, dar o tiro, apontar ao fascista. O patrão é fascista, o fascista é patrão. Portanto, tudo muito esquemático, não é? Era tudo muito simples. O desertor, e vou desertar, e levo a arma comigo, e não sei quê, pronto. Aquelas coisas muito... O Zeca foi vaiadíssimo. Aquilo chegou a dar porrada na sala. Eles eram quatro ou cinco, não eram mais do que isto. Incluindo duas mulheres e três homens para aí. Mas, vocês sabem, quando há silêncio para se ouvir um cantor, se alguém perturba, basta uma pessoa, não é? Para dar cabo de um espetáculo, não é? Não se calavam. Então, vaiaram o Zeca Afonso, vaiaram a mim, vaiaram o Iscílio e de que maneira. Porque sabiam que o Iscílio estava ligado ao PC, não é? Baiaram o Sérgio e o único que conseguiu cantar, sem ninguém o chatear, foi o... O Zeca desceu do palco para dar a porrada. Estou a ver o Zeca na coxia lateral, agarrado a um gajo e o gajo agarrado a ele. Foi muito desagradável mesmo. Muito desagradável. Muito. E essa experiência foi importante para si, para continuar, para não continuar, para... Como é que fica a sua experiência com a canção e o cantor popular que, eventualmente, queria ser nessa altura? Como é que se definiu depois disto? O que é que era a minha vida nessa altura? Era andar a cantar pelos sítios. Quando eu me afastei da política ativa, das organizações, não é? Fiquei à margem, depois da prisão do Chico Martins e do Rui da Pinei... Foi um rude golpe, era assim isso? Foi, foi. E o João Polito Valente. Porque eu confiava mesmo neles. Confiava e precisava deles. Quer dizer, a minha ligação à luta política era por amizade, por confiança. Porque eu não era nenhum barra em questões de marxismo e política. Nunca fui, aliás. Vou muito por valores morais, vou muito por valores culturais, vou muito lá por isso, não é? E nisso eu sou muito radical. Agora, transpor isso para uma linha política, para uma forma de organização, para as fábricas... Não me perguntem porque eu sou um azelha nessas coisas, não percebo nada disso, não é? E, portanto, quando houve esse desmembramento, depois da prisão deles, eu afastei-me. Eu fiquei... Afastei-me, quer dizer, deixei de aparecer, deixei de ir... Aldemar, anda aqui a morrinha... Epá, não. Aldemar, anda aqui a cantar. Com certeza. Portanto, eu cantar, eu ia a todo lado, não é? E não havia fim de semana que eu não cantasse aí num sítio qualquer, numa associação. Porque este movimento de chegada de desertores e refratários, quase sempre estudantes universitários, não é? Foi muito grande. E, portanto, essa gente toda, à medida que se ia arrumando, arranjando subsistência, arranjando casa e não sei quê... Alguns até nem ficavam cá, iam para o Benelux, iam para a Dinamarca, iam para a Suécia, iam para a Alemanha, iam para a Suíça... Mas passava tudo por aqui, depois da coisa... À medida que isto se começou a organizar, o próprio movimento das associações de imigrantes económicos, que era a coisa do bolinho de bacalhau e do copo de vinho, não é? E do rancho folclórico. Era um nível muito baixo mesmo, não é? Esse circuito das associações de imigrantes portugueses começou-se a politizar por influência desta vaga toda de gente que veio... Imagina, num sítio qualquer aí, como Carreteio, ou como Mon Rouge, ou como não sei quê, não é? Tem uma associação com imensos imigrantes portugueses. De repente chegam lá dois ou três gajos que são universitários, ou que eram do PC, ou que já eram da FAP, ou que desertaram, ou não sei quê. Chegam lá e começam a ter influência naquilo que tudo, e no ano seguinte já estavam na direcção. Eram do movimento associativo das universidades, não é? Portanto, em pouco tempo, não são os imigrantes económicos básicos que se politizam, são as associações que se politizam. É a vinda, em 73, antes da mudança em Portugal, em França, nós éramos 80 mil desertores e refratários. Atenção, é muita gente. Sem contar todos os que estavam na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca. Havia núcleos desertores em todos esses países. Portanto, são pessoas ativas, pessoas que correram riscos para sair do país, para fugir. Alguns fugiram já fardados, já com a tropa feita. Alguns fugiram em África, desertaram. Eu conheci aqui gente. Aquele capitão que depois foi piloto da Frelimo, esteve em minha casa, o Veloso. Foi do primeiro governo do Samora Machão. Passou para a minha casa. Portanto, gente que fugiu já na guerra. Fugiam para o Senegal, ou fugiam do Moçambique para a Zâmbia, ou qualquer coisa. Portanto, isto, quando esses tipos começam a arrumar-se pela França fora, os sítios onde eles estão começam a participar nas associações, são gajos politizados, são gajos da esquerda em geral. Muitos deles já de uma nova geração que não é PC, já é outra coisa. Mais aberta, mais para a Frentex, mais moderna. E, portanto, o próprio movimento associativo começa a chamar-me a mim e aos outros. O Luís Cília, o Cília era mais um circuito PC, não é? O Sérgio, o Tino. Chegou mais tarde. O Tino chega só em 69, acho. O Tino não está no mais de 68. E não havia fim de semana que eu não cantasse aí em qualquer parte. Primeiro na França e depois pela Europa fora. A gente só não podia ir mesmo, era à Espanha. O resto, onde houvesse portugueses, pá. Fui cantar à Suécia, fui cantar à Dinamarca, fui cantar à Alemanha. Portanto, não havia fim de semana que não saísse para cantar. Isto era. E nessas associações, nessa nova configuração das associações já mais abertas e mais modernas, como estava a dizer, essa nova organização leva-lhe também a encontrar-se com portugueses, artistas, que não exclusivamente músicos... Não, isso foi mais aqui em Paris. Foi mais em Paris. Havia... houve alguma... não houve intimidades, mas houve alguma relação com outros artistas não músicos. em Paris, não é? Assim que eu me lembro melhor, era o pintor Zé Escada, que já morreu. Morreu cedo, aliás, morreu muito novo. O Escada, o... Zé Rodrigues, um outro que também vinha do Porto, que era Zé Eduardo, não é? Era o nome Eduardo, não sei o quê, Eduardo. É daquela geração também, mais ou menos do... imediatamente... Não é o realismo, portanto, a geração do relógio e desses gajos assim, não é? Comar, relógio, não sei o quê... Eduardo Luís. Eduardo Luís, acho eu. Se calhar estou a fazer confusão com o nome. Eu sei que havia outro além do Escada. A casa de quem a gente ia de vez em quando, não é? O Júlio Comar. Hã? O Júlio Comar. A casa do Júlio Comar. Comar também. Na altura, com quem? Com Maria Cabral, é possível? Será que é a Maria Cabral? Atriz. Sim. Que depois foi para os Pirineus, mas foi. Morreu lá. Havia um gajo muito engraçado. Esse não era artista. Esse era artista à sua maneira. Que é o único gajo que eu conheci até hoje de uma derivação do maoísmo que se chamava o situacionismo. Não sei se ouviram falar disso. Como é que ele se chama o grande idioma? Gui de Borre. Hã? Gui de Borre. A Crítica do Quotidiano e aquelas coisas, não é? Que era o Chico Chaves. Um tipo que era arqueólogo. É especializado em arqueologia submarina. Ainda está em Portugal. Acho que chegou a ser incomodado, por ter emprestado uma casa a um amigo, chegou a ser incomodado no processo de Casa Pia. Interrogado, não sei o quê. Porque houve um daqueles bandidos que andaram a desviar miúdos que se serviu, suponho, de uma casa de Chico Chaves, ali perto da Casa Pia, para isso. E era engraçadíssimo. Ele era sobretudo mais amigo do Hélder, do Hélder Costa. O Hélder Costa era um grande amigo. Sempre foi. Já de Coimbra. No Sitac. Quando estivemos no Sitac. Porque o Chico Chaves falava duas horas. Eu lembro-me de excursões ali na fonte. Embaixo do... Porque ele morava ali no Chão Valdebon. Uma fonte que é ali ao fundo do Boulomix. O Boulomix, antes da ponte, tem ali um largo. Tinha um fontanário ali, uma fonte. O gajo falava duas horas e ele não percebia uma palavra. Não percebia uma frase sequer do que ele dizia. Dizia, oh Chico, agora diz lá isso tudo em português. Porque eu não percebia nada do que ele dizia. Também fazia parte desse grupo. Cheguei, conheci também aqui em Paris. Uma que depois percebi que era a maior amiga de juventude. Da minha companheira atual, da Manuela de Freitas. E que trabalhou aqui, muitos anos, na fundação. Até morrer. A Ruxa. Maria do Carmo de Paz Conselhos. Já cá estavam também. E uma que era pintora. Amiga dela também. Que era... Depois passou-se da cabeça em Portugal. Ainda fui a casa dela várias vezes. A Luísinha Correia Pereira. A Luísa Correia Pereira. Que era uma pintora muito... Muito considerada. Os quadros dela vendiam-se muito caros. Morreu também. E mais... Eu lembro-me de uma sessão espírita. Em casa do Zé Escada. Era ali... Como tinha que ser. Bom pintor. Não é? A Luísa Correia. A Luísa Correia. Tinha que ser. E então... Estava um grupo muito heterogêneo. Estava ele, claro. Não me lembro se eu vivia com alguém ou se estava com alguém na altura. Estavam todos essa naiva. Estavam esses Chico Chaves. Estava o Jacinto Rodrigues. Que era todo... Científico e não sei o quê. Mas que tinha aquela formação. Que se chama... Yoga. Que o ajudou a resistir à tortura, aliás. Em Portugal. E que nos convenceu. Não sei se estava a Maria Lamas. Mas devia estar a ruxa. Devia estar a 5 pessoas. Eu sei que era uma mesa com... Ei, quê? 10 pessoas à volta. E convenceu-nos a fazer a cena do Pires. Do... Do pratinho virado para baixo. Escreveu-se o alfabeto. Numa folha de papel do tamanho da mesa. Escreveu-se o alfabeto. E os números dão 0 a 1 a 9, não é? E depois... Apagasse as luzes. Pinha-se uma vela. Vejam que há este materialista para... Materialista espiritualista, não é? O gozo com que se fez aquilo. E o Jacinto andava de pé à volta da mesa. À mesa. E fazia uns sons. Hum! Hum! Para a gente se concentrar e não sei quê e tal. E depois... O Chico Javes na altura ainda não era situacionista. Isto foi antes dele ser situacionista. Ele era trotskista. E começou... Primeiro saiu... Começámos... Começámos... Assim aqui... O prato andava e parava numa letra. Primeiro assim aqui... Andava, andava... As pessoas todas tinham de ter a mão no prato. E se estivessem nos costos centradas, tinham de tirar a mão. Era o princípio. Era uma coisa muito básica mesmo. E depois começou a aparecer... Apareceu Mendelssohn. Não sei porquê. Um músico? Sim. Um compositor. Mendelssohn. O que é que tu queres? Nunca mais deu nada. Não é? Depois, de repente, começa a aparecer... T-R-O-T-S-K... Oh, Chico! Epá! Eu nem tinha lá a mão! Diz o gajo! Eu nem tinha lá a mão! Isto para verem já de coisas que havia, às vezes, um bocado inconsistentes, um bocado... Um bocado... Como é que eu ia dizer? Depressivas. 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 Sim. Eu não. Eu viajava imenso. Eu andava por sítios a cantar. Eu fazia... Havia uma coisa espantosa que eu chegava a um sítio, às vezes, não era sempre. Chegava a um sítio. Começava a cantar aquelas canções, obviamente, contra a guerra e contra não sei quê. E, então, nessa fase, já havia esses tais jovens politizados que estavam nas associações. Mas havia também, já, gajos que já tinham feito a guerra e tinham emigrado a seguir. Viam com a cabeça transtornada pela guerra, contra as Turras e contra a Angola é Nossa e não sei quê, completamente fascizados. Completamente. Assim. Portanto, eu começava a cantar uma canção daquelas e começava a haver barulho na assistência. Mas nada é isso, agora é nossa, não sei o quê, eu estive lá, não sei o quê. E os outros a dizer, pois estiveste, mas não devias ter estado, não sei o quê. Começava ali uma discussão, eu parava de cantar e ia-me embora. Isto aconteceu muitas vezes. As canções eram uma maneira de provocar o debate político. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA